Em mais um encontro, nossa família 1111 foi recebida de forma calorosa pelos cacoalenses, cidade em que reside a nossa candidata a deputada federal Jaqueline Cassol, expondo suas propostas para o desenvolvimento da região. Os cacoalenses querem e sabem que Jaqueline Cassol tem as melhores propostas, tem seriedade e competência para ajudar o povo de Rondônia. Eu voto ficha limpa, eu voto em Jaqueline Cassol. Eu voto 1111, Jaqueline Cassol. Cacoalense, Jaqueline Cassol, 1111! Jaqueline Cassol, mulher de palavra, é 1111.